Música Senhoras e senhores, muito boa tarde. Cumprimentamos os senhores vereadores e vereadoras aqui presentes, a imprensa e o público, nas galerias e também aqueles que estão acompanhando pela TV Câmara e pela internet. Eu solicito da senhora secretária, a vereadora Mazé, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todas, todos. Atenção vereadores e vereadoras para a chamada. Alex da Academia, vereador presente. Doutor André Sacco. Vereador André Sacco presente. Doutor André Capriotti, vereador André presente. Toniolo. Batista Comunidade. Dinei Simão. Vereador Dinei Simão presente. Cláudio da Locadora. Fábio Amato. Depaula. Vereador Depaula presente. Jair Assaf na presidência. Josias da Juco. João Góes. Doutora Karen Gaspar. Professora Mazé na secretaria. Professor Mário Luiz, vereador Mário Luiz presente. Maluco Beleza. Vereador Maluco Beleza presente. Rogério Silva, vereador Rogério Silva presente. Rogério Lins. Sebastião Bognar, vereador Bognar presente. Valdir Roque, vereador Valdir Roque presente. Valdomiro Ventura. Atenção, vereadores e vereadoras, para a segunda chamada. Toniolo. Batista Comunidade. Cláudio da Locadora. Fábio Amato. Josias da Juco. João Góes. Karen Gaspar. Rogério Lins. Valdomiro Ventura. Doze vereadores responderam a presente chamada, senhor presidente. Havendo número regimental e sob a proteção de Deus, daremos início à sessão do expediente. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. A senhora secretária procederá à leitura da matéria destinada ao expediente. Recebimento de 80 ofícios de ATL, respondendo às solicitações dos senhores vereadores, que serão encaminhados aos respectivos gabinetes. Projeto de Lei nº 33, 2016, de Batista de Souza Moreira, dispõe sobre a concessão de cartão de prata a senhora Débora Maria da Silva. Projeto de Decreto Legislativo 32, 2016, Batista de Souza Moreira, dispõe sobre concessão de placa comemorativa ao Movimento Mães de Maio. Do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, documento de nº 211, 2016, encaminha autos sobre contrato firmado entre a Prefeitura de Osasco e a empresa Sossicã, administração, projetos e representações limitada. Documento administrativo, da Associação dos Moradores, nº 212, 2016, da AMPO, Associação dos Moradores das Periferias de Osasco, solicita audiência pública para abordar os assuntos das terceirizações do Hospital Central Antônio Giglio e estacionamento UPA Centro UBS e apreensões de medicamentos pelo Ministério Público em 2016. Indicações dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. Alex da Academia, indicação de nº 12.842, 2016, solicita manutenção de iluminação pública na rua Avedis Camalaquiã, esquina com a rua Caçapava, próxima à Imobiliária Solar, Sítio Bussocaba. Do vereador De Paula, indicação de nº 12.800, solicita desobstrução da rede de esgoto na rua Pernambucana, 179, no Jardim Conceição. Do vereador Dinei Simão, indicação de nº 12.849, 2016, solicita limpeza geral e capinação na rua Otávio Estiavinato, 16, na Cite Bussocaba. Vereador André Sacco, indicação de nº 12.758, solicita serviço de tapa-buraco na rua Antônio Bernardo Coutinho, em frente ao nº 30, centro. Do vereador Josias Dajucco, solicita limpeza e desassoreamento do córrego na rua Maria Júlio Sindona, 12, Bussocaba. Do vereador Maluco Beleza, indicação de nº 12.777, 2016, manutenção de bueiro, na avenida César Abrão, nº 9, Osasco. Dessa vereadora, professora Mazé Favarão, indicação de nº 12.852, 2016, serviço de tapa-buracos na rua João 23, 175, Jardim Elvira. Do vereador Valdomiro Ventura, indicação de nº 12.829, 2016, serviço de limpeza e roçagem na rua Bentevi, em toda a sua extensão, Vila Airosa. Eram essas as indicações dos senhores vereadores e vereadoras, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser lida no expediente, eu solicito do senhor secretário, agora o vereador Alex, que proceda à chamada dos senhores vereadores para a discussão e votação do requerimento em pauta. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Troca do presidente. Isso. Alex na secretaria. Vereador André Sacco. Vereador André Capriotti. Presente. Vereador Toniolo. Vereador Batista Comunidade. Vereador Dinei Simão. Vereador Cláudio da Alocadora. Presente. Vereador Fábio Amato. Vereador Dê Paula. Presente. Vereador Jair Assaf na presidência. Vereador Josias Dajucco. Presente. Vereador João Góes. Vereadora Karen Gaspar. Vereadora Mazé Favarão. Vereador Mário Luiz Guidi. Presente. Vereador Maluco Beleza. Presente. Presente. Vereador Rogério Silva. Presente. Vereador Rogério Lins. Vereador Sebastião Buguiná. Vereador Sebastião Buguiná. Vereador Valdir Roque. Presente. Vereador Valdomiro Ventura. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Vereador André Sacco. Vereador Batista Comunidade. Vereador Dinei Simão. Vereador Yamato. Vereador Josias Dajucco. Presente. Vereador João Góes. Vereador Cary Gaspar. Vereador Rogério Lins. Vereador Sebastião Buguiná. Presente. Com a chegada do João Góes e o vereador André Sacco. Onze vereadores presentes. Havendo número regimental, solicito do senhor secretário a leitura do primeiro item a ser discutido e votado. Vereadores escritas. Deu como ausente? Não precisa ler. Precisa ler e dá como ausente. Tem uma matéria, um expediente. Tem um requerimento. Requerimento. Requerimento de número 61, de 2016, da professora Mazé Favarão. Solicita informações relacionadas à criação de comissão de plano municipal de educação. Vereadora ausente. Vereadora ausente. Pela ausência da vereadora, o requerimento será incluído na próxima sessão do expediente. E não havendo mais matéria a ser discutida e votada, passaremos a palavra aos senhores vereadores escritos. Com a palavra, o novo vereador Josias. Vossa excelência dispõe de cinco minutos, vereador. Saudar, vereadora Andréia. Saudar os vereadores. Público que assiste aqui à sessão da Câmara. Em especial, o nosso amigo Vilas Boas, morador do Jardim Novo Osasco, que vem acompanhando a sessão. O Nick está aí presente. Senhores vereadores, como é de costume, nesse expediente, a gente tratar de indicações que são encaminhadas no nosso gabinete, que a gente tem a finalidade de encaminhar para o Poder Executivo, para que possa tomar determinadas solicitações e atendimentos. Eu recebi no meu gabinete uma situação para que fosse, imediatamente, o vereador João Góes, encaminhasse a Secretaria da Saúde, principalmente a Vigilância Sanitária, sobre a questão do número de escorpiões que invadiu algumas casas ali na CIT, e o vereador Cláudio da Locadora. Só que eu fui até lá, Dinei, junto com alguns funcionários da Secretaria da Saúde, e nós percebemos que é o descaso com moradores que têm terreno vazio lá, que não faz a limpeza do terreno, e que isso, vereador Valdir, traz um transtorno para boa parte dos moradores naquela região. Então, eu não sei se o que nós podemos fazer, se nós podemos apresentar uma lei para que chames esses proprietários, converse com eles, porque é uma situação muito complicada. Muitas vezes o cara tem um terreno, ele deixa o terreno dele lá abandonado, e isso traz um problema de saúde para a comunidade, porque, em alguma das vezes, nem murar o terreno ele mura, ele não limpa, e há aumento do número de bichos nesses terrenos é muito grande. Então, nós chegamos a encontrar lá escorpiões na cozinha da senhora lá, andando dentro da cozinha. Nós temos foto, ela tirou dos escorpiões dentro do quarto do filho dela. Então, uma preocupação muito grande, eu fui lá pessoalmente, trouxe um copinho com mais de 30 escorpiões que eu entreguei na vigilância sanitária, que eles estão mandando para a USP, até para que faça uma avaliação, que tipo que é. Mas é muito preocupante. Muitas vezes a gente vê as crianças na rua brincando, pode achar que é uma aranha, pode achar que é um bicho simples, simples, e, de repente, pode ser picado por um escorpião e trazer um grande problema. A epidemia é muito grande de escorpião lá. Então, eu fui até lá, conversei com os moradores, estou trazendo essa preocupação aqui para os demais vereadores, e tenho certeza que não só eu, como os demais aqui, vão acompanhar essa situação. Está ali na CIT, é próximo do Novo Osasco, é próximo do Jardim da Abril, e pode criar uma grande epidemia na região. Outro também, dar os parabéns para a nossa Guarda Municipal. Eu tenho acompanhado aí, via WhatsApp, via mensagens que têm enviado, grandes operações que a Guarda tem feito, até prendendo alguns meliantes aí que estavam furtando com moto. Eu costumo sempre falar, hoje, a discriminação para quem anda de moto é muito grande, por conta de um número de pessoas que resolveram sair nas ruas, furtar, roubar, numa moto, muitas vezes com capacete de cor rosa para pensarem que é uma mulher, muitas vezes com uma mochila nas costas para dizer que é um trabalhador. Eu falo, no Jaguaribe, ali, principalmente na Salvador Sindona, é todos os dias, todos os dias, o furto, o roubo é muito grande. Essa gangue de celulares, essa gangue que resolveu pegar quem está chegando do serviço e quem está indo para a faculdade, é muito grande. Então, eu estou pedindo aqui, estive no 14º, estive falando com o comandante da Guarda, nós estamos pedindo um reforço no policiamento, e o mais importante é que as pessoas, eu sei a dificuldade, muitas vezes, de ir na delegacia e fazer um boletim de ocorrência, mas sem um boletim de ocorrência, fica complicado saber que naquela região a criminalidade está tomando conta. Então, eu trago também essa preocupação da segurança, e, ao mesmo tempo, quero deixar aqui os meus parabéns à GCM da nossa cidade, que tem trabalhado muito, que tem se dedicado muito pela nossa cidade, tem feito além do que eles podem, mais para manter a segurança na nossa cidade. Eram essas minhas palavras, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Muito bom, novo vereador, registre-se a presença do vereador Batista. E com a palavra, o novo vereador De Paula. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, vejo aqui, nessa tarde aqui, senhor presidente. Convidar aqui o vereador Edvar, da cidade de Pimenteiras, no Piauí, juntamente aí com o meu compadre, Salú, para acompanhar os trabalhos aqui. Eu já vou aí lhe buscar, Edvar. Cumprimentar a imprensa presente aqui, o Nilson Martins, todos os que acompanham nesse momento aqui, Fabinho Corredor, Cezinha, todos os que acompanham, Zé Faquinha, vários amigos aí acompanhando a sessão da Câmara Municipal. Senhor presidente, tenho andado muito... Ah, senhor vereador. Convidá-los, por gentileza, comparecer à mesa diretora, por solicitação... Vereador... Vereador Edvar, vereador Edvar. Isso. Acompanhados de Salú. Por gentileza, acompanhados aí pelos alunos. Muito bom. Piauí está sempre presente. Sempre presente. E essa cidade é a cidade... Piauí está sempre presente. É um prazer recebê-los aqui, vereadores. Seja bem-vindo, meu vereador Edvar, da cidade de Pimenteiras do Piauí. Vem acompanhado aí do nosso, meu compadre Salú. Edvar, que foi eleito agora, no último dia 2, na cidade de Pimenteiras. A cidade de Pimenteiras é a que tenho no meu registro de nascimento. Hoje, meus pais moram na cidade de Lagoa do Sítio, mas eu fui registrado naquele tempo, morava na cidade de Pimenteiras. Então, Edvar foi eleito. Desejar boa sorte a você, Edvar. Foi eleito aí para o terceiro mandato. Edvar já ocupou também a secretaria de esporte. E desejar boa sorte também para o prefeito Vinícius Duor, que foi reeleito no dia 2 e tem trabalhado muito por a cidade de Pimenteiras. E agradecer, Salú, por você vir aqui acompanhar a sessão. Mas dizer, seu presidente, que nós temos acompanhado, andado muito por a nossa cidade e encontramos muito munícipe indignado com essa atual administração. Ontem à tarde, fazendo uma visita ali no bairro do Piratininga, professor Mário Luiz, pude encontrar um grupo de moradores que vieram trazer um familiar aqui no Hospital Central Antônio Giglio, pararam o carro lá por um X tempo. Quando saíram, tiveram que pagar estacionamento. Lamentar que isso aconteça aqui na nossa cidade, cidade de Osasco, uma cidade importante, uma cidade que tem condição de cuidar do nosso povo, vereador Sebastião Bognar, cuidar com responsabilidade. Mas o que nós observamos nessa administração, a grande preocupação dela é meter a mão no bolso do cidadão da cidade de Osasco. Já cobra o IPTU mais caro do país, cobra o imposto mais caro do país. E agora, no Hospital Público, Edvar, aqui do nosso município, o cidadão vem deixar aqui a sua mãe para passar no médico. Quando vai sair, tem que pagar o estacionamento. Já espalharam o Caçanique por toda a cidade. Eu tenho falado que essa administração da nossa cidade só tem duas secretarias que elas montaram e que conseguem ver por toda a cidade. uma é da propaganda, propaganda enganosa, propaganda mentirosa. Isso essa administração tem feito. E espalhou por toda a cidade. Espalhou revista dizendo criação de 5 mil vagas de creche. Quando o prefeito veio aqui, em seguida perguntamos para o líder do prefeito aonde que estava. Falaram que ia responder até esse momento. Nós aguardamos que não recebemos a resposta de onde foi criada essa 5 mil vagas de creche. Porque na revista que eles soltaram, se pegar a calculadora e fizer a conta, dá 1.494. Mas a maioria não contrataram nem os professores. Então, a propaganda é enganosa. E a outra secretaria, que essa administração conseguiu implantar, e essa trabalha por toda a cidade. Pessoal muito bem uniformizado, as viaturas espalhadas por toda a cidade. Mas para multar o povo da nossa cidade. Para meter a mão no bolso do povo da nossa cidade. Isso essa administração conseguiu fazer. E tenho certeza que eu acho que é uma da secretaria que mais trabalhou. E que continua trabalhando. Tenho observado, chegou esses dias um cidadão aqui no nosso gabinete, que conseguiu tomar 3 multas em 2 minutos. O guarda multou ele no número 300 e no número 600, em 1 minuto e meio. O caba trabalhava ligeiro. Então, essa cidade de Osasco, uma cidade importante, uma cidade que tem condição de melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Mas o que essa administração tem feito, é lamentável colocar estacionamento dentro do hospital. Lamentar que isso aconteça na nossa cidade. E dizer que essa administração só conseguiu montar duas secretarias. Uma é a da propaganda e a outra é a da multa. Essas duas secretarias, todo o cidadão da nossa cidade consegue ver. As outras, nós precisamos aguardar, porque até esse momento, nós não conseguimos ver serviço prestado. com a palavra, o novo vereador Mário Luiz Guidi. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, queridos funcionários da nossa casa, todos aqueles que nos assistem, nós estamos assumindo a tribuna nessa tarde para encaminhar algumas indicações ao senhor prefeito sobre melhorias da nossa região. Nós queríamos também falar a respeito da regularização de loteamento do Jardim Recanto das Rosas, onde nós estamos encaminhando ao senhor prefeito. Tivemos presente com uma comissão de moradores, falando com a Secretaria de Habitação. Recanto das Rosas é uma cooperativa habitacional com 1.200 famílias que há muitos anos lutam para construir suas casas. E construíram. Hoje é um bairro, eu me lembro, quando nós tivemos lá alguns amigos, fizemos a luta pela... não havia abastecimento de água ainda. Nós já tínhamos várias casas e não havia ainda o abastecimento de água. Foi feito o abastecimento de água, depois a iluminação pública ainda na gestão do Dr. Celso. Também essa colocação da rede de água também foi do Dr. Celso. E depois, no governo Emílio, foi construída uma nova escola, a Azuleica, recebeu o nome a partir de uma iniciativa do vereador Tony Olo, homenageando a professora Azuleica. E aquele bairro, desde aquela época, está com problema de regularização fundiária. Depois vieram a Gui e Sarjeta, aí já durante o governo Emílio, o asfalto, a Sabesp colocou esgoto. Então é um bairro que tem bastante melhorias, bastante melhoramento. Mas ainda falta regularização. Chegou um determinado momento em que os moradores continuavam pagando as suas prestações, mais foi entrado com uma ação civil pública, aliás, uma ação de reintegração de posse por parte do proprietário. Isso fez com que a questão fosse para a justiça. Hoje, tudo o que tinha que ser feito na esfera da prefeitura foi feito em termos de regularização. mas a questão está parada no cartório e ainda falta a liberação da matrícula por parte da cooperativa. Eu tenho acompanhado, não é só o Recanto das Rosas, nós temos acompanhado também os moradores da área livre ali no Jardim Imperial, temos acompanhado também a regularização do loteamento no Jardim Santa Rita. São vários bairros da nossa cidade que têm a questão da regularização. Nós sabemos que isso é consequência da maneira como foi organizada a cidade, como foi estruturada a cidade. Nós fomos aos poucos fazendo os bairros e sem uma preocupação de legalizar todo o loteamento. e nós esbarramos na questão da legislação federal, o vereador Jair Assaf está sempre atuante nessa área, foi secretário de Habitação, sabe das dificuldades. No entanto, nós temos o dado da situação com a legislação que temos e tem que tentar fazer a regularização. A gente espera que os moradores do Recanto das Rosas consigam essa regularização, porque é importante para o morador ele pode dispor do imóvel na hora que tiver a necessidade e de um ponto de vista legal poder vender, fazer a locação e tudo isso é dificultado se não tem essa regularização. Nós achamos que a Prefeitura deve sempre dinamizar e sempre procurar regularizar essa situação favorecendo os moradores. com a palavra o novo vereador Alex de Sá. Nossa Excelência dispõe de cinco minutos. Boa tarde. Boa tarde meus pares, boa tarde que nos assistem pela TV, pela internet, aos funcionários desta casa e à liderança que aqui nos assiste. Quero desejar uma boa tarde especial aos nordestinos que aqui estão, ao vereador Edivar, lá de Pimentas, lá do Piauí. Obrigado pela visita, vereador. Sei que você é convidado do nosso amigo De Paula, um grande amigo e um vereador companheiro. Nove vereadores, quem nos assiste em casa, as nossas andanças aumentaram muito nessa época da eleição, né, Tony Olo? E agora nós estamos retornando para agradecer a votação que nos foi dada e também já ao vereador João Góes, recebendo aí as demandas da nossa cidade. e essas demandas elas não têm mudado no decorrer desse tempo todo aí. Sempre as dificuldades que é apontada em primeiro lugar são as dificuldades que nós mais encontramos na rua mesmo. E o que mais aponta dificuldade na rua é a falta de segurança. Falta de segurança na nossa cidade, obviamente que não só é na nossa cidade, muito menos só no nosso bairro, presidente. Falta de segurança ela se dá em toda a cidade. e hoje eu andando na região da cidade de Osasco eu me deparo com inúmeras pessoas pedindo maior segurança para os nossos bairros, pedindo maior segurança para a nossa cidade. E muitas vezes o morador ou a pessoa que sofreu o delito ela se imagina que a falta de segurança é só no bairro dela e muitas vezes só na rua dela. Porque é ela que acaba sofrendo aí com a falta de segurança e naturalmente ela quer ver a segurança pessoal também. E quando nós informamos que essa falta de segurança ela não se dá na sua rua nem no bairro muito menos na cidade eles já se assustam e perguntam qual é a atitude que o vereador está tomando para resolver tal problema. Ora, se essa responsabilidade da segurança pública ela é do governo do estado e nem ele consegue resolver pouco se consegue fazer o vereador. Nós temos feito a nossa parte e é bem verdade que isso não só o vereador Alex da Academia que traz essas demandas aqui, vereador De Paula. Inúmeros vereadores já tem vindo usado essa tribuna trazendo os reclames da falta de segurança. Inúmeros vereadores já tem tentado aqui e eu faço parto disso fazer audiência de segurança pública e trazer o secretário de segurança que na época era o Alexandre Moraes. Em nenhum momento fomos atendidos. Em nenhum momento fomos atendidos. Pergunto eu. Atenção, senhores vereadores público aqui presente solicitamos me permita dizer assim um pouco de silêncio para que nós possamos ouvir o vereador que está na tribuna. Pois não, não é verdade? Pergunto eu, nobre presidente. Se nós por inúmeras vezes tentamos buscar ajuda do governo do estado tentamos buscar ajuda de quem é responsável para trazer maior segurança para a nossa cidade e nós não temos conseguido o que possamos fazer? Para quem nós devemos pedir socorro? É para o nosso prefeito? Obviamente que não. O nosso prefeito tem feito algumas ações com a GCM e aí eu quero aproveitar aqui usar a tribuna e parabenizar o comando da GCM e logicamente o secretário de segurança por inúmeras ações que estão sendo feitas com a GCM da nossa cidade. Fazendo bloqueios e fazendo comandos comandos que tem trazido alguns resultados mas ainda muito pequeno. A GCM dentro da falta de segurança que tem no nosso país da nossa cidade é muito pequena pouco consegue fazer. É bem verdade que a GCM quando ela está fazendo o comando está trazendo maior segurança para aquela localidade e tem principalmente trazendo visibilidade para a nossa guarda. Aí eu quero aproveitar e parabenizar o trabalho de cada um dos GCMs que seja o GCM que está na ação que seja o comandante que faz esse comando que seja o secretário de segurança que tem tomado essas atitudes. Bom seria que isso tivesse acontecido antes não deixasse que nossa cidade chegasse na calamidade que chegou. Mas essa atitude teria que ser da nossa Polícia Militar a Polícia Militar que por sua vez não recebe o aparato que é necessário. Eu tenho cobrado aqui tenho cobrado inúmeras vezes que o nosso governo do Estado possa verdadeiramente aparelhar a nossa Polícia Militar João Góes. Vossa Excelência já é conhecedor desses problemas e sabe muito bem o quanto de necessidade a Polícia Militar necessita de aparelhagem de armamento de principalmente efetivo de viaturas novas nós temos inúmeras viaturas baixadas por falta de manutenção viatura viatura essas que muitas vezes o policial ele tem que estar pedindo ajuda nos comerciantes e nós sofremos com isso e principalmente o vereador porque o vereador além de morar e residir na cidade sofre os mesmos problemas do munícipe e ele que é o mais cobrado porque ele é o ponta da lança é o vereador que recebe os reclames da rua é o vereador que recebe toda essa demanda de necessidade da nossa cidade aí eu quero pedir carinhosamente aos nove vereadores que quando aqui usar a tribuna também traga esses reclames para que a gente possa fazer com que esses reclames ecuem lá no governo estadual que é ele que é o responsável pela nossa segurança era essas as minhas palavras presidente com a palavra a nobre vereadora Mazé vossa excelência dispõe de cinco minutos vereadora boa tarde a todas todos os presentes os nossos convidados bem vindos vereadores e vereadoras para defender aqui reforçar a indicação feita ao prefeito para que seja feito o serviço de tapa buracos na rua João 23 lá no Jardim Elvira bem é bem possível que ela seja atendida uma vez que nesse período agora entre o primeiro e o segundo turno parece que tudo começou a funcionar de forma bastante azeitada então reforçar que antes que chegue o dia 30 de outubro antes que se encerre o afã o afã da disputa e antes que acabe o material para fazer o trabalho sejam tapados os buracos da rua João 23 no Jardim Elvira parece brincadeira mas é interessante a gente observar é como aquela piadinha da imagem de tela a imagem de tela é linda mas quando você vai ver o que está por trás é complicado é mais ou menos isso que a gente está vivendo hoje mais ou menos isso então a gente ouve e vê por exemplo funcionários da saúde fazendo banco de horas o que na minha opinião não é bom mas enfim fazendo banco de horas para poder atender ver uma correria para que as demandas de medicamentos sejam atendidas ainda que saia de um posto para o outro mas mesmo assim não dá para esconder que faltam luvas hospitalares que faltam os insumos para poder atender para fazer um exame de Papa Nicolau para fazer uma coisa ou outra de qualquer maneira acho que tem que ser aproveitada essa tela essa imagem de tela e conseguir pelo menos avançar em algumas coisas eu queria saber aliás acho que eu vou fazer um requerimento para o senhor prefeito qual é a situação passados aproximadamente dois meses com relação ao prédio a construção do que viria ou virá a ser o novo prédio da prefeitura eu perguntava para um colega vereador a situação do processo e bem continua em suspensão e o que me preocupa é assim uma construção parada há mais de dois meses e eu observei que o maquinário está sendo retirado da construção do prédio do que virá viria a ser a nova prefeitura isso implica um gasto isso implica um custo e bom como é que fica isso o que é que está acontecendo o que é que a cidade espera disso a multa não está agindo porque não houve a construção mas não me parece que alguém que uma construtora cujo objetivo é o lucro vá ficar simplesmente parada diante disso então é uma coisa que me dá curiosidade não sei se dá curiosidade para os demais vereadores ou para o público que nos assiste saber o que é que vai acontecer com aquela aquele esqueleto que nem está completo ainda né e por fim nos meus um minuto e meio finais eu queria registrar a minha preocupação com o que aconteceu ontem lá na na câmara dos deputados foi aprovada em primeira votação a projeto de emenda constitucional 241 e aí gente isso vai impactar diretamente os municípios inclusive o município de Osasco sabe o que que significa que não haverá ampliação de investimento nos serviços públicos então se houver nascimento a mais do que o que as estatísticas prevêem não vai ter como cuidar dessa criança se o envelhecimento perdurar para uma uma idade mais avançada não vai ter quem vai cuidar desses velhinhos porque o orçamento da saúde por exemplo só vai ser reajustado naquilo que for a inflação funcionalismo público não vai ter mais concurso por duas décadas plano de carreira esquece tá ascensão salarial recomposição de salário programas políticas públicas esqueçam então eu já queria que os vereadores que porventura estou encerrando presidente ainda não se apropriaram dessa informação por favor se apropriem porque eu acho que nós temos que nos manifestar antes que seja votada em segunda votação e Osasco seja jogada no estado de calamidade pública muito obrigada tudo bom na vereadora registre-se a presença da vereadora Karen Gaspar com a palavra o novo vereador Valdir Roque vereador ausente com a palavra o novo vereador André Sacco Vossa Excelência dispõe de cinco minutos senhor presidente senhores e senhoras vereadores quero aqui cumprimentar o vereador Edivar de Pimenteiras cidade de Pimenteiras o vereador De Paula sempre trazendo aqui as figuras ilustres das cidades do Piauí quero aqui cumprimentá-los e dizer que Osasco os recebe sempre bem o legislativo sempre os recebe com respeito e dignidade senhor presidente venha na tribuna apresentar um requerimento sobre a iluminação pública ouvi atentamente alguns vereadores aqui tecerem comentários sobre a segurança pública a insegurança que nós estamos vivendo sem sombra de dúvida é pertinente ao vereador trazer a este plenário os reclamos da nossa população é bem verdade mas é bem verdade também que a iluminação pública era de fundamental importância para que se diminua os índices de criminalidade na cidade dentre tantos outros fatores que compõem por exemplo o desemprego em massa a deseducação em massa a ausência da família a ausência da organização da sociedade como um todo a falta da administração em ambientes da educação da saúde da zeladoria da cidade e eu trouxe aqui senhor presidente um relato do tribunal de contas do estado de São Paulo para que a população os nossos cidadãos entendam compete ao legislativo compete às câmaras municipais no país no estado e no nosso município compete ao legislativo a função de fiscalizar é a função constitucional meu caro caríssimos vereadores é a função doutora Karen princípua do vereador é fiscalizar a aplicação dos recursos públicos onde vai o dinheiro do cidadão onde é aplicado o recurso público o tribunal de contas é um órgão acessório ele acessora o legislativo e nós constantemente temos recebido do tribunal de contas apontamentos que nos fazem tremer que nos fazem estremecer diante de tamanhos absurdos o tribunal de contas anula o edital de Osasco para a compra de LEDs lâmpadas LEDs essas famosas lâmpadas que o prefeito está usando para fazer campanha política vou colocar lâmpada LED é mais barata ilumina mais legal trocou está tentando trocar as lâmpadas da cidade o tribunal de contas do estado de São Paulo decidiu anular o processo de licitação feita pela prefeitura de Osasco para aquisição de luminárias em razão de direcionamento do processo licitatório bem como a superestimativa vereadora Karen do preço das lâmpadas compradas pela prefeitura de acordo com o tribunal de contas a licitação restringiu a participação de importantes fabricantes nacionais e prestigiou a fabricante chinesa Hongwei Light Company limitada além do direcionamento os valores estimados para a compra das lâmpadas estavam 67% superior ao praticado no mercado o edital estava direcionando a compra das luminárias apenas pela empresa chinesa com preço superestimado uma luminária de 150 watts custa algo em torno de 1.200 reais na praça essas lâmpadas leds que iluminam as ruas e a prefeitura queria adquirir por 3.900 reais neste outro contrato tal situação foi reconhecida pelo tribunal de contas do estado de São Paulo que anulou o edital de compras disse isso o advogado Alfredo Gioleli Giole advogado esse que foi diretor aqui do legislativo da cidade de Osasco responsável pela representação da irregularidade no tribunal de contas do estado de São Paulo a associação brasileira da indústria da iluminação a Abilux contribuiu de forma de parecer ao questionar o direcionamento a prefeitura não teve não obteve senhor presidente não obteve êxito para concluir não obteve êxito em comprovar o preço de mercado como também deixou de exigir no edital da comprovação por meio de ensaios previstos pela ABNT pela ordem do senhor presidente pela ordem do vereador senhor presidente estando inscrito e tendo em vista a importância do tema que ilustre vereador André Sacco Júnior discorre nessa tribuna gostaria de ceder-lhe o meu tempo vereador vossa excelência dispõe mais cinco minutos agradeço obrigado vereador Bognar sei que vossa excelência tem demandas requerimentos indicações a serem feitas e quero dar continuidade senhor presidente quando a prefeitura tem as suas dificuldades recurso financeiro na compra de produtos não consegue adquiri-los quando um processo no tribunal de contas é rejeitado é compreensível porque o processo licitatório é difícil o que não é compreensível Bognar é a prefeitura querer comprar a lâmpada por 307% a maior do que o preço de mercado meu caro vereador João Góes 307% a mais do que o preço de mercado induzindo ou indicando uma única empresa para a compra isso não é correto não é transparente não é legal é uma ilegalidade é temerária a atual administração que aí está porque superfatura todos os produtos que são comprados e esse superfaturamento dos produtos comprados falta recursos para a saúde falta recursos para a educação falta recursos para áreas vitais do nosso município então é competência do legislativo fiscalizar a aplicação dos recursos que pertence não ao prefeito não à prefeitura pertence ao nosso povo é dinheiro do nosso povo que tem que ser muito bem aplicado a administração precisa e nós estamos falando aqui por várias vezes a administração precisa comprar o melhor produto pelo menor preço mas a administração atual faz o contrário compra o pior produto pelo maior preço não de mercado preço estabelecido por grupos econômicos e por interesses paralelos que só funcionam ao tilintar das moedas então nós não podemos aceitar e queremos aqui enaltecer o tribunal de contas do estado de São Paulo senhor presidente a vereadora Maria José Favarão trouxe à tribuna o assunto da construção do prédio lá no Jardim Evim que entre aspas se diz a nova prefeitura eu particularmente sou contra a construção de prédio para a prefeitura sou a favor de construção de prédio para hospital para atendimento ao nosso povo isso sim nós precisamos gastar mas a construção está aí tem uma liminar cessando a construção parando a construção e ela está parada mas por que que está parada porque a prefeitura faz tudo errado tudo errado mandou aqui dois processos inconstitucionais para serem votados na casa de leis o legislativo votou favoravelmente na primeira lei que veio a esta casa que cedia o terreno da CMTO lá na 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 e cedia 10 mil metros da atual prefeitura o terreno da CMTO é a área verde fruto de um loteamento e isso é inconstitucional querer desafetar e dar como contrapartida nós anulamos a lei o plenário votou favorável a bancada do PSDB a bancada do PSDB procurou a justiça nós foi o Tribunal da Justiça e anulamos a lei. A prefeitura encaminha a outra, Lei Complementar 303, alterando a operação consorciada Tietê II, colocando 15 mil metros da prefeitura, mais 7.300 metros, aqui na Narciso Sturline, de um terreno que é fruto, contrapartida, do loteamento que a Gafisa está fazendo. E essa contrapartida serviria ao nosso povo para colocar posto de saúde, para colocar uma creche, para colocar um equipamento público, para servir àqueles que vão morar nos prédios. Porque não basta só construir prédios para cima. Tem que dar condição para que o povo possa viver com dignidade, com os equipamentos públicos necessários. Mais uma vez, o plenário votou favorável. Nós votamos contrariamente, senhor presidente. E entramos novamente no Tribunal de Justiça. E nós anulamos novamente a lei, se não totalmente, parcialmente, e o terreno da Narciso Sturline, para concluir, senhor presidente, eu acho que é um assunto importante para todos nós, inclusive aqui para o Legislativo, porque não se ateve como deveria se ater a um processo legal. E o terreno aqui da Narciso Sturline está assegurado como patrimônio, assim como da CMTO, patrimônio do povo de Osasco, que não pode ser vendido em negociatas feitas à noite, sem o conhecimento do nosso povo. Eram essas considerações. Muito obrigado. Nós estamos na presença do vereador eleito, Rogério Santos. não havendo, aliás, vereador, com a palavra o vereador Rogério Silva. Pela ausência do vereador, solicitamos que registre-se a presença do vereador Yamato. E também do vereador Rogério Lins. Não havendo mais oradores inscritos, já registramos uma vereadora. Não havendo mais vereadores inscritos, nós damos a sessão do expediente por encerrada. e, antes, porém, respeitaremos um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Elza Neves Diniz, tia aqui do nosso vereador, do nosso funcionário, Paulo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Só para incluir nessa... Faleceu aí um conhecido lá da gente, lá do Novo Osasco, o Geraldão, que é amigo, tanto meu como da vereadora Andréia. Eu gostaria de incluir, sim, um minuto de silêncio também, pelo passamento do Geraldo. Perfeitamente, senhor vereador. Questão de ordem, senhor vereador. Questão de ordem. Também para incluir o nome do divino Portela, colega nosso da Zona Norte, tanto meu como do vereador de Paula, também veio a falecer. Gostaria que incluísse um minuto de silêncio. Perfeitamente. Registrado, será respeitado um minuto de silêncio. Obrigada. 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 Dentro de 15 minutos, faremos a chamada dos senhores vereadores para darmos início à sessão da ordem do dia. Congratulamos com os visitantes aqui do Piauí, o Edivar. É uma satisfação recebê-los sempre. Está encerrada a sessão do expediente.